A Prefeitura de Caxias informa, diante do cenário ainda de perca de recursos do Fundo de Participação dos Municípios, o FPM, e por não ter recebido ainda o aporte financeiro anunciado a todas as prefeituras do Brasil pelo governo federal, a Prefeitura de Caxias comunica que manterá o calendário de pagamentos do funcionalismo público municipal, adotado no mês anterior, que seguirá da seguinte maneira. A primeira etapa de pagamento com os aposentados e pensionistas, dia 19 de outubro. A segunda etapa de pagamento com os funcionários que não ocupam cargos comissionados ou de chefia, dia 20 de outubro. A terceira etapa de pagamento que ocorrerá dia 30 de outubro para os cargos comissionados, como secretariado, coordenadores e cargos de chefia, honrando assim os pagamentos em dia dentro do mês corrente. A Prefeitura informa ainda que continuará pagando em dia os servidores municipais. Não demitirá nenhum funcionário por conta desta questão. Não fará redução ou cortes no valor salarial de nenhum servidor. Informa também que tão logo seja feita a reposição perdida do FPM pelo governo federal, reunificará todos os pagamentos em uma única data, que sempre foi antecipado para dia 20 de cada mês. Os ajustes de data são momentâneos e se fazem necessário para o bom equilíbrio das contas públicas. Agradecemos a compreensão de todos. Prefeitura de Caxias. A cidade que a gente quer.